O que é bom viver? Prepare o teu coração E se entregue a Jesus O autor da salvação Na glória, na glória Iremos nos encontrar Pra vivermos com Jesus Lá no eterno lar Na glória, na glória Iremos nos encontrar Pra vivermos com Jesus Lá no eterno lar Como é bom viver E louvar ao Salvador Só Ele é digno de louvor E de toda adoração Se você quer viver Prepare o teu coração E se entregue a Jesus O autor da salvação Na glória, na glória Iremos nos encontrar Pra vivermos com Jesus Lá no eterno lar Na glória, na glória Iremos nos encontrar Pra vivermos com Jesus Lá no eterno lar Na glória, na glória Iremos nos encontrar Pra vivermos com Jesus Lá no eterno lar Na glória, na glória Na glória, na glória Iremos nos encontrar Pra vivermos com Jesus Lá no eterno lar Na glória, na glória iremos nos encontrar Pra vivermos com Jesus lá no eterno lar Na glória, na glória iremos nos encontrar Pra vivermos com Jesus lá no eterno lar Na glória, na glória iremos nos encontrar